Alô meu povo querido, olha o Nino Pazza chegando por aqui para cantar mais uma moda para vocês que curtem, que seguem as nossas redes sociais, muito obrigado mais uma vez pelo carinho de sempre e hoje eu vou cantar uma moda bonita que se chama Passo da Saudade da grande dupla caipira Tonico e Tinoco Quando eu saio do Rio Grande pra buscar uma boiada Travessou Campina Verde entre serras e quebradas Cada passo é uma saudade Fica pisado na estrada Por estar me distanciando Da minha querência amada Quando escuto os passarinhos cantar na beira da estrada Me faz alembrar saudoso A minha querência amada O sopro, domino, amo A poeira da estrada Me faz lembrar com saudade A minha querência amada No pronteado do meu pingo Na poeira da estrada Na poeira da estrada Vou cortando as cordilheiras Venho trazendo a boiada Quando chego no Rio Grande Vou saudando a gauchada E abraço com carinho A minha prenda adorada No bronte o saludo Amém.